Em Índia se ensina as quatro leis da espiritualidade. A primeira lei diz, a pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada ocorre em nossas vidas por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, que interagem conosco, estão ali por uma razão, para que possamos aprender e evoluir em cada situação. A segunda lei diz, o que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, absolutamente nada que ocorre em nossas vidas poderia ter sido de outra maneira. Nem mesmo o detalhe mais insignificante não existe. Se acontecesse tal coisa, talvez pudesse ter sido diferente. Não, o que ocorreu foi a única coisa que poderia ter ocorrido. E teve que ser assim, para que pudéssemos aprender essa lição e então seguir adiante. Todas e cada uma das situações que ocorrem em nossas vidas são perfeitas. Mesmo que nossa mente e nosso ego resistam em aceitá-las. A terceira lei diz, qualquer momento que algo se inicia, é um momento certo. Tudo começa num momento determinado, nem antes, nem depois. Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em nossas vidas, então será aí que terá início. A quarta e última lei diz, quando algo termina, termina. Simplesmente assim, se algo terminou em nossas vidas, é para nossa evolução. Portanto, é melhor desapegar, erguer a cabeça e seguir adiante, enriquecidos com mais essa experiência.